Tem dois processos, 48.500, 31.69 e 23.30. Revisão ao tarifário da cooperativa de eletricidade de Cão Pará, relativo ao primeiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das permissionárias de distribuição de energia. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. É um caso muito parecido com o anterior, embora o resultado para o consumidor não tenha sido o mesmo. Um detalhe importante nesse caso, que também tem no outro e eu não falei, que essa permissionária, a data de revisão está no prazo, está sendo feita de maneira atrasada, o que significa que quando fizemos a revisão extraordinária, a passada B não foi modificada. Isso está no item 2 aí do relatório. O processo foi instruído pela nota técnica 421 da SRE. Também acho que teve uma nota técnica da SRE para os indicadores de continuidade. No caso específico, o fator X da SREGAP é de 1,15%. Só o componente PD não tem o componente T. E o reposicionamento tarifário positivo de 25,29%. Aí tem uma tabela que diz o impacto de cada um dos principais componentes de custo nesse reposicionamento. E a grande variação, aí tem nesse quadro, os custos de transmissão com impacto de 28,68%. A parcela A, 34,06%. A parcela B, sempre reduzindo. Aí tem os principais efeitos, aí a característica é a mesma, né? É calculado da maneira que tem limites em relação à tarifa da distribuidora. Os descontos praticados para cada um dos casos e também, apesar do reposicionamento positivo, aí eu observo que com relação à compra de energia, no item 12, manteve-se nessa revisão os descontos, menor do que no caso anterior, 69,83%, sobre a tarifa do suplemento da SRE, que corresponde à tarifa média de 51,43%. Lembra-se que no caso anterior era pouco mais de 19%, não, reais por quilowatt-hora. Não é quilowatt-hora, é megawatt-hora. No caso anterior, essa tarifa era pouco mais de 19 reais por megawatt-hora. E o custo total de compra de energia, no caso aí, pouco mais do que o dobro do caso anterior. Estou fazendo questão de comparar, porque são duas cooperativas no mesmo estado, né? As duas atendidas pela SELESC. E a parcela B também teve uma redução de 11,28%. Se vê que é uma permissionária pequena entre as menores, tanto que o valor total da parcela B é de pouco mais de 3 milhões. Já tivemos casos aqui de permissionária com a parcela B de mais de 30 milhões. Aí tem um quadro com os componentes financeiros, que eu acho que o valor mais relevante deles é a implementação do manual de controle patrimonial. Diante do exposto, que consta do processo, volto pela missão de resolução, a fim de homologar o índice de reporçamento tarifário com o financeiro da CERGAP, de 25,29%, homologar o valor de referência das perdas, 16,58%, bem como os componentes PD e T0, do fator X, 1,15%. É o voto. Em discussão, aqui chama a atenção, né, Divaldo, uma coisa incomum nas cooperativas, o nível de perdas, né? É alto, né? Perda alta. É, na cooperativa. Até pela característica da cooperativa, né, atende em grande parte os próprios cooperados, então não é comum ter perda, porque aqui deve ter uma relevância a perda não técnica, né? É, verdade. Que não é comum em cooperativa ter perda alta, por essa lógica, né? Essa perda, já que entramos nesse detalhe, explica um pouco o maior custo de energia comprada. Ela compra mais energia do que precisa para atender o seu mercado em função das perdas. O que é raro nas cooperativas de Santa Catarina, em geral, elas têm perda muito baixa, como aquela outra, de 7 vírgula, perda total, né? E aí, de alguma maneira, também, isso influencia no nível do reposicionamento também, que é bastante alto, né? Em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator e proclamamento. Então, o creditorio decidiu, pela homologação do índice de reposicionamento tarifário com financeiros da cooperativa de eletrificação Grão-Pará, CERGAPA, de 25,29%. Também homologaram o valor de referência das perdas regulatórias em 16,58%, em relação à energia injetada, e também definiram o fator X de 1,15%. O próximo item.